Não deu valor perder Se eu quero, eu posso, eu vou superar O resto é problema seu É problema seu Se não quer ver, tapa os olhos Eu vou moer, já que agora eu posso Olha eu entrando no seu psicológico Pedece bebida amarela Tomara que hoje dê merda Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É algo que fumaça na goela Tô doido pra dar o troco nela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que ela saiba tudo isso, menos que eu tô sofrendo por ela Você é a coisa mais bonitinha do mundo Sei que é, são seus olhos, meu amor Muito lindo Problema seu É problema seu Se não quer ver, tapa os olhos Eu vou moer, já que agora eu posso Olha eu entrando no seu psicológico E desce bebida amarela Tomara que hoje dê merda Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É algo que fumaça na goela Tô doido pra dar o troco nela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É algo que fumaça na goela Tô doido pra dar o troco nela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que ela saiba tudo isso, menos que eu tô fudido por ela Tô fudido demais Que ela saiba tudo isso, menos que eu tô sofrendo por ela Que ela saiba tudo isso, menos que eu tô sofrendo por ela